Beleza galerinha, hoje o que é em busca do Herobrine, mas essa versão é bem antiga do Minecraft Pé Então, cara, ela é muito antiga mesmo, é a 1.1. Não sei quanto, quantos E hoje eu vou em busca do Herobrine e não existia mod, era muito difícil encontrar mod E tinha um garotinho que estava fazendo um vídeo, ele fala inglês, e ele estava fazendo um Prociso Forvival E depois do nada o Herobrine apareceu, então é por isso que eu quero fazer esse vídeo E, pera, essa câmera é horrível Aí, agora eu vou pegar madeira Agora eu vou pegar uma madeirinha, pega madeira, pega madeira Logo, eu não estou em uma ilha, né, mano E, mano, e pra provar que não tem ninguém no servidor, ó Tem eu no servidor Bora Toma, toma, uma Não toma, não Cara, é muito difícil botar mod E nem existe mod, cara E eu não estou com mod equipado, não E eu nem sei como eu consegui um mod, mas... Não, não tô com ninguém não, tá É... É muito difícil encontrar um mod E... Hoje eu vou em busca do Herobrine No Minecraft É o dia que eu vou pegar pra eles já Bora Aí, pronto Bora Que a gente encontra E vocês ficam bem... Bem... Concentrados no vídeo Por causa que... É por causa que... Pra mim, ver Nos comentários Se apareceu A existência do Herobrine E... Também se alguém quiser... Quiser... Tipo, fazer um vídeo De quem encontrou Uma imagem dele Uma aparição dele Um pouquinho, sei lá Alguma coisa estranha Do Herobrine Ou tipo, sei lá Não sei Peguei 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 Na verdade, peguei é nada E aí, rapaz Mano, eu já encontrei Uma caverna aqui, velho Não sei se existe Sabina, cara Mas acho não Mano, se eu Tivesse um computador Eu iria fazer Um encontro de caça Que falam Que aparece O Herobrine Pera Uma 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 Plancada de trabalho Tô com uma careta Pegar a minha marra Tá aqui Embora Pegar Umas coisinhas E eu já volto Gente, eu peguei Uma coisa mais Inútil Inútil Do Manipulente Toma 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 Uma Não Toma Nha Tá, mas Sem enrolação Então, sem enrolação Embora Pegar Por esse tempo Embora Para o mundo Né Mano E essa noite Assim, acabou Tipo Muito mais rápido Agora o Minecraft Tá mais Tipo Ai, acaba a noite Tipo Mais lento Mas Nesse Minecraft Eu acho que é mais Rápido Que acaba a noite Que acaba Que a noite É mais rápido Tome Tome Filha da Puta Você vem aqui Vaca Pronto Matei Olha aqui Olha Nem ficou Tá Mano Mano E essa estamina Encontrei lava E essa estamina Não Olha essa textura Da lava Que que é Isso Cara Que vem de lava Eu já vou pegando Alimento Tome Eu vou pegar Vou pegar Areia Para fazer Vim Para dar Cabe Não é Mano Isso vai ser Muito importante Para dizer Tipo O que está acontecendo Aí depois vai lá Ver no vidro Tem nada Ai meu Deus Quase que eu Coloquei na lava Velho Que isso Fiz uma Porta Minha casa vai ser Bem aqui Velho Mas eu preciso De muita madeira Eu preciso de madeira Mesmo Vai ficar bem Bonitinha Clarão Não pega madeira Velho Mano Tem que sair De nós Estranho Mano É mó chato Mano Que um pack Tem de dois Velho Nossa Velho Cadê a porta Está aqui Bora Fazer a casa Fazer o que Uma casa Agora eu vou fazer As paredes Ah não Mano Morri Um bebê Zumbi Velho Vou tentar Voltar Voltei Tome Tome Otário Morrer Dessa vez Vou pegar um buraco Aqui Tentar Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Fazer isso aqui Ó Isso aqui Alçapão Aqui Pronto Ai meu deus Agora eu vou esperar Ficar dia a dia Gente Faz um pouquinho Que eu entregui Velho Velho Tô muito Bravo Eu quero sair Logo daqui Mas aqui Os bichos Vão me matar Eu vou fazer Uma Tem pedra Aqui no chão Então vou fazer Uma fornalha E deixar bem Nesse cantinho Aqui Pronto Pronto galera Eu vou fazer a fornalha Agora Eu vou Deixar uma canha Aqui dentro E Deixar aqui Uma picareta De madeira Aqui Olha Como era Olha isso Velho Olha como Esse negócio Tá tudo feio Mano Olha Isso Apaga Resultado Gente Vou responder Umas coisas No chat Que vai ser Inglês Olha como O pai manda Do inglês Cara O pai manda Eu Steve Você É Pai Fazendo um graveto Aqui Pra fazer uma escada Fazer aqui Três Escada Beleza Pronto Fiz uma escada Olha que Bossa Abri Fechei Abri Fechei Abri Fechei Abri Fechei Abri Fechei Abri Fechei Mano Eu também Arrumei Meu inventário Vou dar uma minerada Bem aqui Mano Agora Tô até com medo Olha Olha tudo escuro ali Tudo feio É isso Moleque Aqui é o João Buca Abri Não tá completamente De dia Mas Tá cedo É isso aí Que importa Agora sim Ó Ó Ó Mano Olha o jeito Que o cara segura a escada Meu Todo Colgado Agora Eu vou Fazer a escada Né Pera Pera Beleza Esse machado Já foi usado Umas Mil Ver Gente Olha o que eu fiz Ó Ó Chegado até a casa Ó Olha que massa Veio aqui Pá Mas a casa tá quase construída Hein Pode confiar Gente Eu criei também uma Plantação Ó Uma plantaçãozinha Ó Tinha uma Aguinha aqui Eu aproveitei E potei aqui Só falta um Um buraquinho aqui Mais dois aqui E aí Eu vou parar Esse vídeo Por aqui E Outro dia Eu vejo vocês Então Tchau E Fui Tchau 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 Tchau